E olha só, hoje, 1º de março, nós estamos a exatos dois meses do Sena Day, um evento que será realizado no Autódromo de Interlagos para marcar os 25 anos do legado do grande Ayrton Senna. Para já começar a entrar nesse clima, nós vamos resgatar uma reportagem de 1989, mostrando os preparativos para a volta da Fórmula 1 à cidade de São Paulo. Se segura na poltrona, porque a viagem no tempo vai começar. Ayrton Senna não foi apenas vistoriar o Autódromo de Interlagos. Ele também auxiliou os operários na reforma que está sendo realizada para que todas as obras estejam prontas para a última vistoria, que será feita no dia 25 de fevereiro. pelos comissários da Federação Internacional do Automobilismo. Este é o último prazo para que seja definitivamente aprovado o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 aqui em São Paulo. O campeão de 88 está otimista e acha que 50% das reformas já foram executadas. Ele apresentou algumas alternativas que foram aprovadas pelo presidente da FOCA, Bernie Eccleston. A curva que vai sair vai ser em paralelo ao lago. A área de escape, nossa, é essa aqui, da curva. A área de escape vai ser necessária nessa aqui. Ali nós andamos paralelo ao lago para evitar o problema do lago. O problema da segurança do lago é que antes, se fosse continuar no traçado anterior, a área de escape ia ser o lago. Então era inviável. Então a gente pegou essa alternativa para automatizar a gente usar essa área como escape. Como estamos numa semana decisiva para o país, com a eleição do segundo turno, a imprensa seguiu o Sena como se fosse uma carreata de políticos. E como bom político, ele fugiu da resposta que todos queriam saber. Quem ganha, esperamos que seja o melhor. O piloto brasileiro esteve semana passada no autódromo de Estoril, em Portugal. E lá testou a nova McLaren. Confiante e acredita num bom desempenho da escuderia inglesa. Até fevereiro, quando o carro novo vai ficar pronto, ainda tem alguns treinos para serem feitos no Japão e também na Europa. Muito boa noite, boa noite, Michele Janela. Boa noite também do Gazeta Esportiva. Boa noite, meu cara Alexandre Silvestre. A Gazeta vai mostrar uma série de matérias importantes sobre a história de Ayrton Senna, 25 anos do Senna, do legado do Senna. Mostraremos cenas inéditas, como essa matéria, que foi feita que não é inédita, é claro, mas é uma matéria da época, e que simboliza muito do que era a Fórmula 1 naquela época, com a participação direta do piloto, até no que seria feito na pista, enfim, um outro tempo, né? Quando você até lembrava, que delícia. Que liberdade para trabalhar. Todo mundo trabalhando e tal, era. Prensa ali do lado. Boa noite, meu cara do Silvestre. Tudo bem, Flávio, legal, cara. Para mim, o Ayrton Senna foi o melhor piloto da história da Fórmula 1. Aí há quem diga, né? Ah, mas a Globo endeusou demais o Senna. A Globo, na minha opinião, Galvão Bueno e sua tropa, pegaram o melhor piloto da Fórmula 1 e transformaram ele num mito, em Deus. Aí eu concordo, mas ele já era e seria, de qualquer jeito, um dos maiores pilotos. E para mim, foi o melhor de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Aliás, boa noite, Silvestre. Ele já adiantou a nossa enquete, que o Silvestre é como eu. Ele é um pouquinho ansioso, acelerado. Ele já está com o pensamento lá na frente. E é justo rápido como um carro de Fórmula 1. A gente lança a nossa enquete. Para você, que nos acompanha, para os nossos comentaristas, quem foi o melhor piloto brasileiro de todos os tempos? Ayrton Senna, Emerson Futebol, ou Nelson Piquet? Flávio Prato. Tem que escolher um, porque para mim, no mínimo, o Piquet foi igual. No mínimo, no mínimo. Emerson foi um precursor. Piquet. Piquet? Então, sim, né? É o primeiro que colocou o Brasil no mapa do automobilismo, da Fórmula 1. Isso foi o Emerson. O Emerson, depois o Piquet, que desenvolveu, inclusive, tecnologias para a época, que foram absorvidas pelo carro. Então, gênio, tricampeão também. E o Senna, para mim, está um pouco acima, até pelo carisma e um pouco, por conta de toda essa fantasia que se criou em torno dele, da áurea dele, né? Gente, Senna é mito. É mito. É Deus. Para mim, é Deus. Ayrton Senna. Vote lá no site gazetesportiva.com. Deixe lá o seu voto. E você também pode participar, dando seus pitacos nas nossas redes sociais. Hashtag Gazeta Esportiva Pisca. Isso. E também pelo WhatsApp. Manda mensagem para mim aqui, ó. 994791633. Pode mandar um vídeo com a sua mensagem, grava com o celular deitadinho, põe seu nome, fala o nome da sua cidade, tudo mais. 994791633. Já deixa guardado aí, Michele Gazeta Esportiva. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto